E tem mais informação chegando, informação ao vivo, inclusive tem destaque lá do Rio Grande do Sul. A polícia fez a maior apreensão de cocaína da história do Estado. A apreensão, o valor dessa carga que foi apreendida é de mais de 15 milhões de reais. A Isadora Ayres é quem vai trazer pra gente os detalhes dessa ação. Oi Isadora. Bom dia novamente pra você Carol, pra quem nos assiste. Essa ação foi deflagrada na cidade de Canoas, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, depois de oito meses de investigação. Uma pessoa foi presa e outras duas foram encaminhadas pra interrogatório. O preso possuía diversos antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, duas grandes organizações criminosas que atuam aqui na região metropolitana de Porto Alegre teriam feito uma espécie de consórcio pra encomendar uma grande carga de cocaína. A droga teria chegado ao Estado tanto por meio terrestre como por meio aéreo. E aí, nos últimos dias, então, dessa investigação, a Polícia Civil descobriu o endereço onde essas drogas eram armazenadas e conseguiu chegar também no responsável pelo local. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo estimado ao crime organizado na ação de segunda-feira, que foi ontem que aconteceu essa ação, é de mais de 15 milhões de reais, Carol. Obrigada, Isadora. Informação que ela traz pra gente do Rio Grande do Sul.